E aí pessoal, quer aprender a fazer esse lindo projeto utilizando placa de isopor? Olha aqui como é fácil, está bem protegido, a gente usou cantoneiras para deixar bem protegido. Se gostar do vídeo eu vou pedir que deixe aquele like, se não for inscrito no canal já se inscreve e deixe o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacanas vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Vamos lá passo a passo? Valeu galera! Primeiro passo, vamos medir quanto que tem aqui. Quarenta centímetros, quanto vai ter de altura até o meu teto? Tem que medir, então você vai encostar aqui, vai medir até em cima. No meu caso eu já medi ter um e trinta de altura. Um e trinta eu preciso dividir os nichos, então vou dividir certinho. Para isso vamos utilizar placas de dois centímetros, isopor T4, anti-chamas vocês encontram na isobraga, link na descrição. Já recortei a placa, então recortei com quarenta centímetros, é placa de dois centímetros, já dei uma mão de massa. Observe aqui pessoal, então o meio já tem uma mão de massa porque eu vou fazer um ripado e depois vai ficar ruim de dar acabamento. Essa placa também já deu uma mão de massa, observe aqui. Com quanto que eu vou deixar aqui de profundidade? Vai ficar com vinte e cinco centímetros. Já recortei, vamos passar cola quente. Passou a cola, vamos vir aqui. Vou encostar e vou descer a placa. Essa placa ela precisa ficar zerada aqui na parte de trás pessoal, depois eu mostro para vocês. Tanto zerada aqui é só pressionar para colar. Vamos vir aqui. Eu vou só encostar e vou passar para esse lado aí para eu conseguir deixar no jeito. Já só encostei aqui. Vou vir aqui. O que eu falei para deixar zerada é essa parte aqui. Tem que ficar zerada, ela está um pouquinho para dentro. Então eu volto a placa, ficou zerada aqui, eu vou pressionar. A parte de baixo aqui. Então vamos passar cola quente desse lado. Vamos passar na parte de baixo e vamos passar do outro lado. Passou a cola? Olha só pessoal. Vamos vir aqui, olha. No início da placa, a parte de baixo ela vai sujar um pouquinho de cola, mas depois a gente tira o excesso, tá? Vai ficar escondido. Deixa eu só desligar a cola, tirar da frente. Puxa. Deixa zerada aqui. Olha só, está zerada aqui, olha. Em cima aqui ela tem que bater certinho também o tamanho. Bateu certinho o tamanho, vamos segurar um pouquinho para colar. Assim que colar, a gente cola os demais. Pessoal, cortei com 5 centímetros. A largura aqui é a mesma, tá? Então vamos passar a cola quente. Passou a cola, vamos vir aqui, olha. Vai pressionar. Esse aqui é 5 centímetros também, porém eu deixei faltando 2 centímetros para quando a gente vem com essa placa bater certinho. Vocês vão ver agora. O processo nos outros nichos vai ser o mesmo. Então o que eu fizer aqui eu vou fazer no outro também. Na parte de baixo eu vou passar um pouquinho. Vou passar um pouquinho aqui também. Vou encostar aqui e vou pressionar, olha só. Vou colar do outro lado. Encostou, pressionou, já ficou. Agora eu vou vir com essa placa, observe aí que vai ficar da mesma altura, pessoal. Vou passar um pouco aqui. Vou passar na parte de baixo. Desse lado eu vou passar aqui, olha. Agora vamos vir com a placa. Acostou a placa, só descer aqui, olha. Observe aí, galera. Ficou da mesma altura. Então o esquema é esse aí, olha. Deixa zerado aqui na frente, para não ficar com degrau na hora de dar acabamento. Vai ficar um acabamento padrão. Se vocês deixar com degrau vai ficar ruim. Acredito que aqui vai ficar melhor para vocês pegarem o passo a passo. Então vamos lá. Agora vamos passar cola quente. Passou a cola quente, vamos vir com a placa. Vou encaixar a placa aqui. Encaixou a placa, vamos descer ela para colar. Do outro lado aqui. Acostou aqui. Pressiona para ficar da mesma altura. Ficou da mesma altura, você não pressiona mais. Essa placa eu cortei com 32 centímetros. Então é a mesma largura, porém com 32 centímetros. Vamos passar cola quente. Passou a cola, pessoal. Vamos vir aqui, olha. Vou colar desse lado, depois eu colo do outro lado. Encosta a placa, pressiona aqui, ela já vai ficar. Vai encostar e vai pressionar. Lembrando que precisa ficar da mesma altura, pessoal. A placa aqui em cima, ela tem que ficar zerada. Agora vamos colocar aqui em cima, que já vai fechar um compartimento do primeiro nicho. Olha só. Olha só. Vamos passar cola e vamos colar nessa posição. A placa, puxa um pouco aqui. Olha só. Desce a placa, depois você encosta. Agora vamos encostar aqui. Acostou um lado. Do outro lado faz o mesmo esquema. Pressiona a parte de trás. Novamente, a placa de 5 centímetros. É aquele mesmo esquema que fizemos a parte de baixo aqui, olha. Essa parte. É o mesmo esquema. Então vai passar cola aqui. Vou passar um pouquinho na parte de baixo. Olha só. Segurar um pouquinho aqui, só para colar direitinho. E é isso, pessoal. Pessoal, vamos entrar com a tela de fibra de vidro. Já recortei no tamanho para a gente colar aqui. Vou utilizar cantoneiras. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Essas cantoneiras aqui eu paguei R$9. Ela vem 3 metros, tá? Então já recortei no tamanho. Vamos colar aqui, olha. Primeiro eu vou colar a tela, depois a gente cola aqui também. A massa que eu vou utilizar. Eu vou usar essa massa aqui, olha. Massa niveladora da LT Shine, é uma massa acrílica. Vocês encontram no escutoveio.com. Utilizando o meu cupom de desconto, vai ter 5% de desconto no final da compra. Processa aqui, pessoal. Passa a massa. Olha só. Vou deixar um pouquinho de massa a mais. E para poder colar a tela, já fazer o acabamento por cima. Recortei no tamanho. Vou encostar aqui, olha. Venho com a espátula por cima. Eu não vou fazer o acabamento 100% agora, porque eu vou colar primeiro as cantoneiras também. Só para ficar aqui, olha. Primeiro eu já colei. Vou colar a segunda aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo. Aqui não tem segredo. Passa a massa. Pode pôr bastante massa. Vem com a tela. Vai encostar aqui. Vou passar a espátula em cima de novo. Só para colar. Vou colocar debaixo e a de cima e já retorno. Pessoal, agora faz isso. Passa aqui dos dois lados, tá? Vai ser na parte de trás e nessa parte aqui, olha. Vou pôr um pouquinho aqui onde vai cantoneira também. Essa parte que eu estou passando aqui vai cantoneira, pessoal. Cantoneira. Vai encostar. Ainda não pressiona, só encosta. Já vou colar aqui a do lado para vocês verem. Olha só. Põe aqui, olha. Vai encostar. Encostou aí, pressionou, já vai ficar do outro lado. Encosta a cantoneira. Isso aqui é para proteger de impacto, além de deixar o seu nicho super resistente, tá? Então, pode colocar peso aí que não tem perigo. Olha só, pessoal. Tem mais dois aqui. Aqui falta passar um pouquinho. É só para prender. Depois a gente vai fazer o acabamento direito. Então, a massa, vocês vão pressionar aqui as cantoneiras. Quando pressionar, a massa, ela vai entrar nesses furos aqui, olha. Ela vai subir. Então, faz o acabamento aqui por cima. Na frente, já faz o acabamento também. Aqui. 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 Após secar, já estou aplicando a segunda de mão. Olha só, pessoal, como está uniforme. Então, eu passei uma lixa ali para deixar quebrar aquelas partes altas. Novamente, estou passando a massa. Depois de secar, aí sim, a gente vem com a lixa 220. Lixa 220, pessoal. Então, ficou desse jeito. Massa fininha. Vai ficar só excesso, olha. Observe aqui. Então, vem com a lixa 220. Já fiz aqui, pessoal. Olha só. Placa de 2 centímetros. Cortei com 3 centímetros. Vamos utilizar a cola quente para colar. Então, passa um pouco da cola. Vou colar a primeira do lado direito. É só pressionar aqui para ir até o final. Olha só. Gostei aqui. O próximo eu vou colar do lado esquerdo para a gente já dividir. Mas, a princípio, vai ficar 2 centímetros entre um ripado e outro. Vou colar esse aqui do lado esquerdo. Vou encostar. Olha só. Vou encostar. Só pressionar aqui. Já colou. Agora, entre um ripado e outro, eu vou deixar com 2 centímetros. Passar um pouco de cola. No espaçador, eu posso usar essa placa aqui. Olha só. Pega um pedacinho. Coloca aqui em cima para deixar o espaço de 2 centímetros. Está com 2 centímetros. Eu vou pressionar. Olha só. Vou colocar um Sport LED em cada compartimento. Olha só, pessoal. Com o auxílio de um estilete. Só fazer o corte direitinho. No caso aí, tem que ser um corte pequeno para poder encaixar o Mini Sport LED de 2 watts. Eu vou cortar aqui. Vou fazer um furo na parte de trás. E vou mandar a afiação para esse ponto. Olha só. Agora é só pegar o drive. Emendar uma perna de cada lado. Depois vai passar a fita isolante. Faz o mesmo esquema no outro lado. Passou a fita. É só encaixar o drive no lugar. Junto com o Sport LED. E olha só, pessoal. Ele vai ser colado exatamente nessa posição. Porém, eu vou precisar do auxílio aqui para a gente pegar junto. Não vamos conseguir filmar, mas vai ficar nesse padrão aqui. Vai passar massa acrílica na parte de trás. Vai encostar na parede e vai pressionar. Tem que usar bastante massa para colar bem. Depois é só a gente pintar. Hora da pintura. Pessoal, eu vou usar a Elastement Smart Finish Color. Essa tinta é anti-mofo. Evita fissuras. Diminui a sujidade e a impermeabilizante. Vocês encontram no escutoveio.com. Utilizando meu cupom de desconto. Tem 5% de desconto no final da compra. Cupom de desconto André 5. Adicionei corante preto. Já fiz a tonalidade que eu quero. Olha só, pessoal. Então aqui é só pintar. Parece que está cinza, mas depois que secar vai ficar preto. Aqui para pintar é bem tranquilo. Observe aí que depois que você passa a tinta, não aparece mais a ferragem. E por que não aparece? Porque a tinta cobre e ficou uniforme. A parte de dentro a gente fez aquele ripado top. Como vocês puderam ver aí, é bem fácil de fazer. Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like. Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o sininho ativado. Sempre que a gente trazer esses projetos bacanas, vocês já vão receber a notificação aí. Para pintar aqui, não tem segredo, pessoal. Olha só. Essa tinta rende bastante. Depois, se você quiser lavar esse móvel aqui feito com placa de isopor, você consegue porque é impermeabilizante. Essa tinta aí você pode lavar, tá? Tá? E vamos ver o resultado final. E olha só, pessoal. Olha que top que ficou. Olha que show. Olha que top muito fácil de fazer, galera. Ainda não secou 100% ali. Tem algumas partes que estão secando. Vou mostrar aqui a parte de cima também. Observa lá que está de outra cor porque está secando. O tempo aqui está chovendo bastante. Mas é isso aí. Gostou do vídeo? Vou pedir para vocês deixar o like. Se não for inscrito no canal, já se inscrever e deixar o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacanas, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Essa parte de baixo tem todo o passo a passo no canal também, galera. Então, acho que a gente postou lá até uns 5 meses. Está aqui, do mesmo jeito. Olha o acabamento. Foi reforçado com o mesmo material. Por isso que está assim, do mesmo jeito, tá? E é isso aí, galera. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.